E aí, ó, bora logo. Vai. Vai, meu irmão. Vai, Elanjo. Não, deixa. Não sei. Eu gosto do meu escadinho lá. Não, mulher, não. De elevador. A racha chega lá em cima. Bora, mulher. Vem lá. Pra mostrar aqui, ó. Pra mostrar, bora. Lá vai com medo de andar de elevador, ó. Povo da roça e a ave maria. Bora. Onde é que elas vão subir de escada? Subir de escada. Onde é que ela vai subir de escada? De elevador. Pronto. É que eu te meti para. Cuida. Cadê o novo? Cadê o novo? Ainda tá subindo esse cara ainda com medo. Essa é menina linda. Titia, não tem sorrência. É a tira foto. O papai não é a titia. É. 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 Chegaram o povo do interior. Tá subindo esse cara ainda com medo de andar de elevador. Vai ter que ver jeito de dar um prego aí. Que prego, mulher. Não tem perigo, não. Vai subir uma escada na zona monstra. Vai ter que ver. Obrigado.